Grande A felicidade do nosso Deus, teu Santo Morte A alegria de toda a terra Grande É o Senhor quem nós temos agora E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos trouxemos Nós queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por glória em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e o céu Grande É o Senhor quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos trouxemos Você pode levantar as suas mãos aqui Só pra adorar ele Cante comigo Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Queremos o teu amor Queremos o teu nome agradecer Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Fui Queremos o teu amor Queremos o teu nome agradecer Sobre toda a terra e céu Ele está no controle de tudo, você crê nisso?